Olha, RA Solis tem motivo para comemorar. Pelo segundo ano consecutivo, ganha o prêmio Melhores do Ano. Primeiramente, Luciano, parabéns por esse sucesso. Qual é o segredo para ganhar esse prêmio tão importante? O segredo é trabalhar com muita honestidade, transparência com o cliente, né? E atender ele da melhor maneira possível. Muito bem, é hora de agradecer também os clientes, né? Pouco, claro. E aproveitando, eu gostaria de agradecer a todos os bauroenses pelo esse ano 2014 maravilhoso e mais um prêmio, né? E eu vou dar um brinde para vocês. Neste mês de janeiro e fevereiro, os clientes que comprarem Solis vai ter 15% de desconto em toda a linha, em todos os produtos que a RA comercializa. Muito bem, quantos anos de garantia? São 10 anos. Talvez por isso, por toda essa credibilidade, esse caráter e o atendimento diferenciado é que você sempre sai ganhando e olha o resultado desse prêmio. Qual foi o endereço? O Rio Branco, 2931. Telefone? 3243-8851. E a sua Alice? Energia que dura!